Música Fala aí meus consagrados, como é que vocês estão? Carro amarelo Não liga o Giroflat ainda não Fala aí meus consagrados, como é que vocês estão? Tem tranquilidade? Sejam bem-vindos Quase, quase, quase Começando aquele patrulhamento Corolão brabo aqui hoje Bateu, nossa, agora deu muita sorte Irmão Vai bater, vai bater, vai bater Já bateu, já está em choque, irmão Viu a VTR, já está como Não, 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 não Entra, 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 entra Vai, 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 vai Nossa Caramba, cara Já pega a CVTR, mano Quase, que dá, porcario, irmão, estava chovendo, está só o melar do chão Está ali na frente, olha Solicitatório do... Não, cara, vi que eu fui sucesso mesmo Alicóptero Cara, a viatura está muito brava, mano Charlie 4 está aqui, vai, 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 Desolve, desolve os polícia civil, tá aí em São Paulo? Não, mano, a VTR capotou, parceiro. Quase que eu bato a polícia de moto. Só vendo, só vendo. Vai, 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 vambora, garoto. Carro roubado, pessoal, vambora. Bateu, boa, 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 capotou, capotou. Boa, moleque. Pneu. Nossa, a polícia bateu na minha VTR. Vai, levanta, guerreiro. Levanta, boa, menino. Você é forte, é isso. Caraca, mano. O vidro dessa viatura não abre, rapaziada. Essa viatura é bugada, o vidro dela. Nossa, mano, voltou miserável. Desliga esse tiro flex. Ó, ó. Tô vendo, tô vendo. Visual, visual. Bateu que morreu. Bateu, bateu. Quase, 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 quase. Vambora. Mano, se esse cara... Se esse cara... Se esse cara distanciar aqui, é difícil pra mim pegar ele, hein. Vai, vai, Corolão. Vai, Corolão. Vambora, menino. Vai, vai, vai. Vai fugir não, sua nóia. Vai, 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 vai. Bora, vambora, vambora, vambora. Tamo na cola, na cola, na cola. Chegamos. Vai reto, vai reto pra virar. Quase, quase, quase acerto o pneu, cara. Vai, vai, vai. Bora, filho. Vambora. Cara do céu. Salvamos, salvamos. O episódio começou como? Já alcançando, já alcançando. Tamo na cola. Vai bater? Vai, filho. Você vai fugir não, miserável. Ixi. Já era, já era. Cara, não acerta o pneu desse nóia. Rodou, rodou na grama. Olha isso, polícia, louco, que não ia morrer. Da moto. Que lixo, cara. Que episódio insano. Ele tá em cima. Pessoal do bop já chegou aí. Ixi. Caiu lá em... Nossa, mano. Capotou lá embaixo, parceiro. Vai sair lá na frente. Vai sair lá na frente. Tá aqui embaixo. Tá aqui embaixo. Tá aqui na minha frente. Pneu, pneu. Nossa, já era. Não deu. Vai, 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 vai. Vambora. Ixi. Estrada de terra. Que perseguição surreal, rapaziada. Carro roubado. Nossa. Quase que eu capoto a viatura, mano. Até geelake agora, parceiro. Vai, vai, vai. Vambora, vambora. Vai, vai. Cuidado, vamos com a porta. Meu Deus, cara. Pegue esse cara mais nunca, irmão. Vai, 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 vai. Vambora. Bora, Corolão. Bora. Esse cara tá distanciando, rapaziada. Tá distanciando. Vai pegar a rodovia de novo. Pegou, pegou. Já tá na rodovia. Hum, Corolão. Vai, 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 vai. Visual. Que perseguição, irmão. Aí, Datena. Pode mostrar aí no programa, hein. Bateu, bateu. Bateu, vacilou. Vamos atrás do nó, olha. Vai tacar como que tem? São Camil, mano. Tá na cola. Tamo na cola. Não encosta não, miserável, mano. Vai se render, não. Comenta aí. Vocês acham que é homem ou mulher que tá dirigindo esse carro? Já comenta, comenta. O que vocês acham? Eu acho que é mulher. Ainda não vi, não. Não é bom de volante sem a mulher, irmão. Pode ter certeza. Pelo menos os GTA são braba. Carro roubado, mano. Seis minutos de perseguição, irmão. Vamos ver se é homem ou se é mulher. É um cara, mano. É um cara. Olha, jogando um carro pra cima de mim. É assim mesmo? Então tá bom. Então tá bom. Você quer me matar, não é isso? Vai, noé. Vai, filho. Vambora. Encosta, Sonoya. O cara não quer se entregar, apaziada. Joga o carro pra cima de mim, não, miserinha. Vai, Sonoya. Vai, vai. Roda, roda. O negócio é fazer ele rodar, irmão. Vai, tio. Vambora. Vambora. Se entrega. Vai, Jôzinho. Encosta aí, Sonoya. Casa caiu, filho. Vambora. Não, mano. Não quer se entregar, não. Não quer ir pra cadeia, não. Não quer ir pra cadeia, não. Não. Olha que nóia, cara. Faleceu. Vambora. 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 Vambora.